O que é a sua atual pesquisa? O nome que eu acho que talvez seja mais conhecido do pensamento social do Brasil hoje e transcende isso porque ela é pesquisadora de um talento interdisciplinar extraordinário que abarca todas as áreas da ciência social, mas também a história, a história, a antropologia também vai para a arte. É um negócio impressionante. Eu estava aqui rapidamente dando uma olhadinha nos livros que eu ia mencionar, que eu li dela. Tinha uns cinco, que tinha o retrato em preto e branco, não é? O espetáculo das raças. É branco e negro. É a música do Chico Bach. Enfim, o espetáculo das raças, as barbas do imperador, aquele livro lindo que saiu sobre a batalha do Havaí, o livro da biblioteca, sobre a venda da biblioteca real para cá. Aí, depois, quando eu abri o currículo, vi que tinha quase cem livros, aí eu desisti. É claro, tem as segundas edições, terceiras, quartas, quintas, mas, enfim. Obrigado por ter vindo. Obrigadíssimo mesmo. Vamos lá, vamos ouvir. Bom, desculpe o atraso. A brincadeira lá na USP, quando tem aula trote a minha, é que ela é uma pessoa que dá aula na hora, chega em geral na hora, termina na hora, mas toda vez que ela falar, porque é o nosso século, é o XIX. Então, eu estava com esse relógio aqui no XIX e não reparei que o tempo estava passando muito devagar e aí estava um pouco tarde. Também vou para desacelerar aqui e fazer uma brincadeira com a apresentação do Christian. Queria agradecer muito o convite. O Christian é que é um colega que a gente tem debatido muito, conversado muito. Então, é um prazer estar aqui, sobretudo, apresentando um projeto que é um projeto em andamento. Mas, antes de fazê-lo, vou fazer uma pequena blague aqui, porque eu gosto de fazer, porque quando eu estava começando a dar aula na USP, essa coisa da juventude, eu tive, os jovens são ousados, né? Eu tive a ousadia de convidar o Darcy Ribeiro. E ele, é claro, teve a ousadia de aceitar, né? Então, eu não sabia se eu estava mais feliz ou chateada com isso. E eu lembro que o Darcy já estava um pouco adoentado e quando a gente desceu, tinha que descer umas escadas, ele desceu apoiando no meu braço. E aí, quando a gente entrou na sala, ele já mostrou o que veio. Ele virou o braço e fingiu que eu que estava me apoiando nele, né? E não contente com isso, quando eu sentei do lado do Darcy, eu olhei para mim mesma e falei, esqueci de fazer a biografia, a lição de casa, né? Aí, eu me saí com aquela, né? A Alba está aí, todo antropólogo que é seu dia de trouxa, não é assim de otário, mas foi eu próprio que eu cheguei para mim e falei assim, olha, o professor Darcy Ribeiro dispensa apresentações. Aí, o que ele virou para mim e falou assim, dispenso não, menina, pode apresentar. E capricha muito que eu gosto, né? Então, enfim, eu aprendi aí que a gente tem que fazer essa lição de casa, mas eu não tenho 100 livros, isso não é uma verdade. É que o CNPq, né? É, bom. Nos obriga a colocar as edições, essas coisas, então... Mas, mesmo assim, eu acho que é o maior currículo látis da ciência social brasileira. Não é, não? Bom, então, muito obrigada. Como eu falei, quando o Christian me convidou, eu falei, ah, vou apresentar essa, essa é uma pesquisa, até tal Pedro está aí, que está me ajudando a fazer a pesquisa. Então, qualquer coisa, vocês reclamem com ele, com os dados. Até tem um quadro que eu olhei aqui e falei, hum... E é uma pesquisa que eu tenho feito há um bom tempo. Acho que agora já são quatro, cinco anos. Você tem razão, estou fazendo outras coisas junto, né? Mas, enfim, é a que tem concentrado mais o meu esforço, né? E é um pouco um pretexto para discutir algumas coisas que eu venho tratando desde os primeiros livros, sobretudo a questão, a chamada questão racial no Brasil, né? Enfim, que toma tantos nomes, tantas diferentes definições, o que é uma prova da importância dela. E eu justamente pensei em trabalhar com o Lima Barreto justamente para avaliar esse momento que vem sendo estudado com muito afinco, que é a Primeira República, né? Temos vários historiadores que têm trabalhado, mas é um momento particularmente interessante. E a minha ideia é um pouco trabalhar com algumas famílias de negros, famílias negras no contexto da Primeira República e pensar, na verdade, um pouco aquilo que o Spitzer chamou no Vidas de Entre Meios dos embaraços da desigualdade, né? O que significa, no momento da promessa da igualdade civil, da igualdade política e da igualdade cidadã, a construção de novos critérios de desigualdade, sobretudo pautados nos determinismos raciais. A minha aposta é que Lima Barreto não é só uma vítima do seu momento, mas ele é um personagem do seu momento, no sentido de que ele é criador e criatura. Ele ajuda a construir o seu momento. Lima Barreto tem grandes intérpretes da sua obra. Eu poderia ficar aqui usando boa parte do meu tempo para falar desses grandes intérpretes. Vou me resumir, vou falar de um, porque, na verdade, a partir dele sai toda uma linhagem, que é o Francisco de Assis Barbosa, né? Vamos ver se... é assim? Vamos ver. Acho que não. É aqui, Lúcio? Quer que eu passe aqui? É, você pode virar para mim também, tudo bem. É, acho que a gente podia apagar a luz, que não sabe, porque as fotos não são muito boas. Vou melhorar, né? Então, na verdade, eu parti um pouquinho, parti totalmente da biografia feita pelo Francisco de Assis Barbosa, que é mais do que um biógrafo do Lima Barreto. Na verdade, ele traz a obra do Lima Barreto de volta à cena, então tem todos os méritos possíveis. Mas o Francisco de Assis Barbosa, como essa é uma caricatura que eu encontrei trabalhando com a coleção do Francisco de Assis Barbosa, que ficou depositada na Biblioteca Milden e que agora está na Universidade de São Paulo. Mas, enfim, foi uma coleção muito interessante para trabalhar. Eu tenho trabalhado agora com a própria coleção do Francisco de Assis Barbosa para tentar entender o que ele guardou e como ele guardou. E é interessante ver a caricatura que ele guarda, né? É ele aqui na frente como uma espécie de paladino com todos os livros do Lima Barreto. Como eu disse, é inegável a importância do Francisco de Assis Barbosa no sentido de colocar a obra do Lima Barreto em cena, mas é também inegável o papel do Francisco de Assis Barbosa no sentido do espelhamento que ele teve com o autor que ele estudava. O que é possível dizer com todos os cuidados, porque se trata de uma biografia das mais bem feitas, de uma pesquisa extremamente bem realizada, no que se refere à busca de acervos e à busca de fontes, a leitura dos textos, é que o Francisco de Assis Barbosa, de alguma maneira, inaugurou uma tradição, e eu falo com isso com todo respeito e cuidado, que vitimiza o Lima Barreto. Ou seja, dá ao Lima Barreto o lugar da vítima que ele é, mas não dá a ele também o lugar do agente, enfim, não trabalha com ele numa perspectiva que a gente tem trabalhado muito nessa área que a gente chama de pensamento social, o que for, que quais são as agências do próprio intérprete no seu contexto, quais são as estratégias que o próprio intérprete toma. Também, o ponto de início da minha pesquisa é exatamente num dos momentos em que o Francisco de Assis Barbosa diz que vai deixar o Lima Barreto, porque ele diz na sua biografia que ele abre mão de tratar da questão racial na obra de Lima Barreto. E, na minha opinião, a compreensão dessa obra passa muito por uma série de marcadores sociais da diferença. Eu tenho trabalhado muito com esse conceito num grupo que nós criamos lá no meu departamento de antropologia na Universidade de São Paulo, que tem a professora Júlia Assis Simões, a professora Heloísa Buarque, a professora Laura Moutinho. E eu sempre digo que, se a gente não tem um ótimo grupo, o nome é bom. A gente chamou o grupo de Numas. Isso já é um marcador de geração, porque os que vão achar engraçado esse nome pertencem a alguma geração. Que é a ideia de que eu estou Numas. E é o núcleo dos marcadores sociais da diferença. E nós trabalhamos com alguns marcadores sociais da diferença, como raça, gênero, região, geração, classe. E partindo do suposto que marcadores não são traços rígidos. Na verdade, elas são classificações de diferenças que são, eu vou tentar mostrar aqui, moduladas e criadas em contextos e, muitas vezes, de maneira articulada. Ou seja, menos que entender a questão racial, é tentar entender de que maneira, nesse caso que eu vou falar com vocês hoje, raça e região são elementos fundamentais para a compreensão do Lima Barreto. Diz que eu vou tentar conversar com vocês aqui. O suposto é que marcadores sociais da diferença são naturalizações sociais e são também uma espécie, uma sorte de identidade social politizada e continuada. Ou seja, continuada no sentido que eles vão se fazendo em contexto e em situação. O que eu me propus apresentar para vocês é uma pesquisa específica, que é um recorte dessa pesquisa que, como eu disse, está em andamento, que é justamente a compreensão que Lima Barreto tem dos subúrbios e, sobretudo, uma tentativa de definição de que parte da produção significativa de Lima Barreto é feita em trânsito. Trânsito aqui é uma metáfora da ideia de fronteira, da ideia de transitoriedade, mas é também uma realidade. Ou seja, o que é que Lima Barreto diz que anota da sua janela, dos trens, do subúrbio, enfim, no caminho que ele faz entre a sua casa, no subúrbio de todos os santos, e o seu trabalho na capital como amanuense da Secretaria da Guerra. Dito isso, com esse sotaque que me denuncia, eu estou correndo um sério risco apresentando essa pesquisa aqui. É a primeira vez que eu vou apresentar aqui, pelo menos o Pedro está aqui para me secundar. Enfim, vou falar dos subúrbios para os cariocas, com esse sotaque. Então, vocês vão me corrigindo quando o sotaque me denunciar demais e a gente vai em frente. Então, a ideia é um pouco, é que nesse momento que eu vou recortar especificamente, Lima Barreto não é um personagem qualquer, ele já tem uma projeção. Nesse momento, ele já fundou a sua revista, que é chamada a Revista Floreal, uma revista que congregava uma série de escritores que se diziam os anti-academia brasileira de letras, ou seja, que defendiam, segundo eles e nas páginas deles, uma literatura mais oral, mais próxima das ruas. Lima Barreto também já tinha tomado uma atitude pública na famosa revolta da vacina em 1904, quando ele se transformou, de fato, uma voz absolutamente frequente e relevante nesse cenário. Lima Barreto também tinha sido chamado para tomar parte do julgamento dos militares que reprimiram a passeata de estudantes que saiu às ruas na época do governo de Almeida Fonseca que foi prontamente reprimido e levou à morte de dois estudantes e, sobretudo, ele era essa figura ambivalente que escrevia numa série de jornais cariocas. já tinha, estamos falando aqui dos anos 1912, já começava a se constituir como um autor dos mais importantes, escreve Isaías Caminha, em que ele, quando lança o livro, diz se não tenho inimigos, agora os terei, ele toma uma estratégia de denunciar, segundo ele, todo o quarto poder da imprensa carioca e era uma figura de posições contundentes, enfim, contra o futebol, essa também é uma caricatura que eu encontrei de época no arquivo do Francisco de Assis Barbosa, vocês me perdoem que a qualidade não é tão boa, porque ainda são as minhas fotos, mas, enfim, depois serão melhores. Era uma figura que tinha uma posição muito paradoxal e ambivalente em relação à Academia Brasileira de Letras, como eu já mencionei, ele se dizia contra o mandarinato da Academia Brasileira de Letras, mas tentou por três vezes entrar, duas vezes não entrou e uma vez retirou a sua candidatura. Portanto, estamos diante de um personagem que é um pouco assim que eu quero tratar, nessa, isso que deve ser uma biografia, marcado pela ambivalência do seu momento. Ele tem sempre uma atitude ambivalente, seja com relação às instituições, seja em relação aos esportes, então ele é favorável aos carnavais, mas, em outros momentos, ele não é favorável ao carnaval, porque diz que é uma prática bárbara. Por vezes, ele é favorável à Academia Brasileira de Letras, por vezes, ele é absolutamente contrário. E a mesma coisa ocorrerá com relação aos seus subúrbios. Nas crônicas, nos romances, por vezes, o subúrbio é o lugar da pureza, por vezes, o subúrbio é o local das práticas atrasadas. Por vezes, ele é o defensor, por vezes, ele dirá que os subúrbios nada têm a ver com a modernidade urbana, em outros momentos, ele acusa a modernidade urbana, sobretudo a carioca, de ser totalmente estrangeirada. E o meu suposto é que essa ambivalência vai se afirmar de uma forma muito tocante, muito emocionante mesmo, no traçado geográfico, simbólico e identitário que ele percorre a todo dia via a central do Brasil. A gente sabe que a Primeira República ampliou, ao mesmo tempo que ampliou o circuito urbano, excluiu também. E é esse movimento entre o subúrbio e a capital do Rio de Janeiro que ele vai constituir como uma espécie de retórica do subúrbio, esse é o termo que ele usa, uma etnografia do subúrbio, que, às vezes, é um lugar onde ele mora, é um marcador de diferença de região, por vezes, é um lugar que ele rechaça. Então, também, a análise da observação de Lima Barreto em relação aos subúrbios é do maior interesse, porque ele, justamente, é como se ele percorresse as linhas tortas desse traçado que ele quer percorrer. Às vezes, o subúrbio é o lugar de melhorar, às vezes, é o lugar que mal se caminha, que mal se respira. Enfim, o fato é que não temos aqui uma etnografia. O que eu sempre digo é que, muitas vezes, má literatura resulta em boa etnografia, como eu não sou crítica literária, e, nesse caso, ele é um bom, uma boa etnografia, se eu anotar, de alguma maneira, a estratégia discursiva que ele vai arrebanhar nesse contexto. Eu vou começar a falar um pouquinho só sobre essa linha demarcatória, essa linha simbólica que separa e unifica, para depois entrar nos textos do Lima Barreto mais propriamente ditos. Bom, como vocês sabem melhor do que eu, está engraçada essa situação, devo ensinar o Vigaro a rezar, mas vocês podem puxar a minha orelha. Eu já fiz isso com as barbas do imperador, então, eu tenho alguma desculpa para fazer isso. Aquele prêmio que eu ganhei da academia, o Cony, quando deu, disse que era a paulista mais metida a falar do Rio de Janeiro. Então, eu estou continuando com essa minha vocação. Então, enfim, o que importa é que, a partir de inícios dos séculos, vocês sabem, nas primeiras décadas do 20, eu não vou me alongar sobre isso, por conta da famosa reforma Pereira Passos, a todo o que me interessa mais, a toda uma nova maneira, uma lógica classificatória e para sinalizar os diferentes espaços da corte e ao redor da corte. É nessa época, por exemplo, que se criam dois termos, arrebaldes, que eram as regiões localizadas além do centro da cidade, e subúrbios, que eram as regiões que ficavam fora da cidade. Os clássicos arrebaldes, vocês sabem, talvez eu não, eram o início da Zona Sul, a Glória, o Flamengo, o Botafogo, está certo. Assim como a Zona Norte, o Catubi, o Rio Comprido e a Tijuca, e os subúrbios passavam para além desses famosos arrebaldes e eram definidos e serão definidos como lugares, de algum lado, como lugares do melhor ar e dos aluguéis mais fáceis, e, de outro lado, como lugares marcados pela provisoriedade. Lima Barreto vai ser sujeito e objeto dessa definição, porque ele, ao mesmo tempo, vai definir os subúrbios dessas duas maneiras, como os lugares mais puros, mas como os lugares destituídos de todos os ares da modernidade. Esse momento que implica, em traçados retos, implica em políticas de destruição, é a época do bota abaixo, é a época da reforma urbana, é a época que constitui um centro e, ao mesmo tempo, e, em relação, não há como não pensar em relação, constrói o seu subúrbio. Ao mesmo tempo, é nesse contexto que vai se dar, esse é um mapa mais tardio, mas, enfim, é desse momento, a constituição dessa, a gente vai ver as diferentes estações, a constituição dessa faixa estreita e longe em linha, que vai separar a capital dos subúrbios, que vão ser definidos também pelo baixo valor dos lotes do terreno e também por comportarem o transporte ferroviário mais fácil e mais barato. Interessante o que eu vou tentar mostrar é que vai se construir também toda uma hierarquia ao redor das diferentes estações, hierarquia dada por alguns elementos, pela proximidade ou distância da capital e também pelo fato de algumas estações serem mais bem providas das infraestruturas necessárias e outras serem estações mais de passagem. O interessante é que, nessa linha simbólica e real, essa linha fina e estreita, ao mesmo tempo vão se constituindo hierarquias internas. Por exemplo, há estações mais providas de infraestrutura, como Cascadura, que está bem aí ao centro, que era tida como a das mais elegantes. Não, melhor, Cascadura, que era menos provida. Das mais elegantes era a boca do mato, que era, por exemplo, chamada de Suíça suburbana ou Europa dos pobres, tudo nesse contexto. Então, interessa notar também não só uma grande hierarquia, mas a construção de várias hierarquias quando a gente seguir por essa linha. O termo freguesia também cai nesse contexto, o que mostra como a lógica classificatória é absolutamente, denuncia a importância dessas novas subdivisões e agora se adota, isso no início do século, a categoria de distritos, que eram, por sua vez, definidos como urbanos e suburbanos. Esses termos, claro, expressavam a crescente urbanização que nós vimos e, ao mesmo tempo, incluíam novas subdivisões. Já vimos as estações mais bem fornidas, as menos equipadas e agora as mais urbanizadas e as menos urbanizadas. O distrito do Meir, onde veremos a história de Lima Barreto passa por perto, era considerado dos mais urbanos, entre os suburbanos, e era conhecido popularmente como a capital dos subúrbios. Meir era também, não só a capital dos subúrbios, como é a região dos subúrbios que mais cresce. Eu não vou lotá-los com dados aqui, mas se vocês compararem o crescimento da cidade, como era chamada a capital, com o crescimento dos subúrbios, o local que mais cresce no período de 1906 ao período de 1920, que é o período que eu quero percorrer o Lima Barreto nesse contexto, é justamente o subúrbio do Meir. O que chama muita atenção também no subúrbio do Meir é a sua composição populacional, que ele é basicamente constituído por funcionários públicos. Ele depois, em 1920, vai perder esse lugar, do reino dos funcionários públicos para ir a uma, mas, nesse momento, ele era o local em que podia se ver uma população de funcionários públicos, em primeiro lugar, industriais, comerciantes, e depois profissionais liberais. Eu vou mostrar uma coisa aqui, mas depois vou ter que consertar com o Pedro, porque acho que não está muito correto. Olhem só as porcentagens, porque acho que os números não estão muito corretos. É, não, estão corretos, já passei. Oi? Você não está vendo o outro país? É, está errado. Depois vamos arrumar. Bom, quanto à nacionalidade dos moradores do Grande Meir, onde a estação de Lima Barreto vai estar, a estação de Todos Santos, além de ela ser, enfim, da região ser basicamente formada por funcionários públicos, ela é basicamente formada por brasileiros. Outro dado que se destaca bastante nessa região, não quando comparado com a antiga corte, agora o centro, a capital, é o número da população alfabetizada, que chega a 55,4. Esse número é próximo ao Distrito Federal, mas é impressionante quando comparado ao resto do Brasil, quando o número chegava a 74,6% de população iletrada. Portanto, tentando caracterizar essa população dos subúrbios, para depois contrastar com os dados do Lima Barreto, estou aqui destacando alguns elementos. Grande, formada por funcionários públicos, boa parte deles letrados, a maioria brasileiros. A vida, então, ia se organizando nessas regiões, sobretudo a partir de 1858, enfim, com a inauguração da Estrada de Ferro, Dom Pedro II, enfim, Estrada de Ferro também, o nome vai mudar ao sabor dos ânimos e da política, então, o nome que eu vou dar aqui, vamos chamar de central, mas, enfim, esse nome vai mudar e muito, é um desenrolar, quase que um desenrolar de novelo, é muito impressionante, e a gente vai percebendo como há um adensamento da população e, ao mesmo tempo, a constituição desses novos bairros suburbanos, enfim, que vão seguindo essa linha do trem. Até se chegar ao engenho de dentro, que é a estação que nós vamos ver, são 11 estações e 11,3 quilômetros de linha. As estações, como vocês podem notar, são muito próximas umas das outras, aqui estamos em Todos os Santos, e elas se diferenciavam umas das outras, muitas vezes, por características internas, uma espécie de vocabulário interno da própria população, que reconhecia méritos ou defeitos das diferentes estações. Tive que dividir para vocês conseguirem ler, senão seria impossível. Vamos lá? Bom, a partir de 1861, e tudo isso interessa para a nossa análise do Lima Barreto, a linha, chamada linha do centro, vai contar com dois tipos de trem, os de pequeno percurso e os trens de subúrbio. Os de pequeno percurso eram os trens que percorriam apenas, enfim, não ultrapassavam, não chegavam às zonas mais distantes. Já os trens de subúrbio eram aqueles que iam muito mais longe. Além de tudo, você tinha uma divisão entre aqueles trens, que faziam só as grandes estações, paravam só nas grandes estações, e os trens que paravam apenas, que paravam, eram os locais, que paravam a cada uma das estações. Para ainda complicar mais essa questão, e o Lima Barreto fala disso com grande constância, os trens eram divididos em três classes, e depois ficaram divididos só em duas classes, a primeira classe e a segunda classe. Então, vocês terem, isso aqui é um desenho do padrão dos bancos para a primeira classe, e esse é um desenho para o padrão para o carro de subúrbio de segunda classe. Havia uma diferença de preço evidente nos trens, os trens de pequeno percurso para a primeira classe custavam R$ 500,00 e R$ 300,00 para a segunda classe, nos trens de subúrbio R$ 300,00 para a primeira classe e R$ 200,00 para a segunda classe. Logo, a segunda classe ficou conhecida como o trem dos operários. Enfim, mostrando, deixando bastante claro qual era a divisão. Aqui vocês podem ver a diferença da utilização dos trens de primeira classe e de segunda classe, como a diferença no preço do ticket era absolutamente significativa, assim como vocês podem aqui acompanhar o número total de viajantes por ano nos trens dos subúrbios e o crescimento desses números. E a tudo isso eu agradeço ao Pedro, que está aqui presente. Pedro Cassis. Aqui são números totais de passageiros, no período de 1986 a 1896, em algumas estações que nos interessam mais de perto. E, com isso, eu começo a chegar mais perto do meu tema, propriamente dito, que é a maneira como Lima Barreto vai anotar essa realidade que eu quis passar a vocês. A minha intenção até aqui foi só chamar a atenção para a importância da questão aqui no Rio de Janeiro, como a estrada de ferro era um elemento fundamental, claro, para o transporte da população, mas como era um elemento fundamental para dividir, de alguma maneira, incluir e excluir essa população que caminhava diariamente entre o centro e o subúrbio. Bom, Lima Barreto, aqui tem algumas fotos de estações do tamanho, que eram consideradas estações menores, como Todos os Santos, essa é de estação de Cavalcante, essa é de estação de Madureira, e aqui estamos na nossa querida estação de Todos os Santos, em 23, nessa bela foto do Augusto Malta. Lima Barreto vai descrever a importância da linha do trem e das estações em vários momentos, e eu não vou ter tempo de citar todos, então eu fiz aqui uma pequena seleção, vocês podem ver o tamanho que ainda está esse capítulo, só para vocês me ajudarem aqui a refletir um pouco sobre esse material. Por exemplo, na crônica chamada A Estação de 1991, vocês têm um exemplo de como ele vai se utilizar desse local como uma espécie de patamar, como uma espécie de observatório, de laboratório para analisar esse rio visto de longe e esse outro rio visto de perto. Eu vou ler um trechinho dessa crônica que se chama A Estação de 1921. Na vida dos subúrbios, a estação da Estrada de Ferro representa um grande papel, é o centro, é o eixo dessa vida. Antigamente, quando ainda não havia por aquelas bandas jardins e cinemas, era o lugar predileto para os passeios domingueiros, das meninas casadoras, da localidade, dos rapazes que querem casar com vontade ou sem ela. Ele vai nessa, é uma crônica longa, vou ler só mais um trechinho que ele diz, de resto, é em torno da estação que se aglomeram as principais casas de comércio do respectivo subúrbio. Nas suas proximidades, abrem-se os armazéns de comestíveis mais sortidos, os armarinhos, as farmácias, os açougues. É preciso não esquecer, a característica é inovidável dessa nova quitanda. O caráter agregador das estações e a grande incidência de funcionários públicos é um tema que vai aparecer a todo momento nas crônicas, contos e, vocês vão ver, nos romances do Lima Barreto. O que é interessante é que, nas crônicas, elas aparecem como, essa questão aparece como um lugar central. Nos comances, só como uma operação de contextualização e de, é uma espécie de base para, como se ele tivesse que ambientar os seus personagens. Ainda na crônica da estação, ele diz que vai descrever os personagens e ele diz, a estação é verdadeira e característicamente suburbana na segunda metade da manhã, principalmente às nove e às onze. São as horas em que descem os empregados públicos, os pequenos advogados e a gente que tal. Essa é uma imagem de um trem de subúrbio da segunda classe. Vocês podem ver o que é a imagem de um trem de subúrbio da segunda classe. Nesse momento, ele vai dizer, a população é toda negra, a população é toda escura. E ele diz, é nesse momento que a gente vê a vida acontecer. Entrevistando um dos passageiros, ele diz, eu, um alto funcionário, posso ganhar o mesmo que ganhava há dez anos passados. Não é um absurdo, isso é ele dizendo. Ao mesmo tempo, Lima Barreto, nesse momento, diz que a grande mania nesses trens é a mania dos burocratas e que eles se exibem na estação. É a sabência e é a formatura. Todos eles têm em alta conta o seu saber, principalmente em português. Ele vai, ainda nessa crônica, desenvolvendo o que seria, ao mesmo tempo, a estação e o trem de segunda classe. E ele diz que é preciso compará-lo com as locomotivas. Diz o Lima Barreto, porque as locomotivas são como trens de observação. Ele diz, as conversas de trens são quase sempre interessantes. A mania dos suburbanos é discutir o merecimento desse subúrbio em face daquele. Um morador de Riachuelo não pode admitir que se confunda com um do encantado e muito menos com qualquer outro do engenho de dentro. Os habitantes de todos os santos julgam a sua estação excelente por ser pacata e sossegada, mas os do Meyer acusam os de todos os santos de irem para o seu bairro tirar-lhe o sossego. Uma senhora dizia exatamente isso no trem. Vocês vejam, pois, como ele vai construindo essa ideia de estações com marcos identitários e sempre contrapostos. Em outra crônica, ele diz, os moradores do Meyer dizem que em todos os santos nada acontece. Os moradores de todos os santos dizem que no Meyer acontece demais. Então, vocês vejam que elas são sempre marcos em relação à capital e marcos entre si. A Alba está aqui parece um pouco a lógica newer. Então, enfim, como você vai construindo verdadeiras marcas de diferença e de pertencimento. Todos os santos, como eu disse, é a estação de Lima Barreto, a estação que ele descreve com mais cuidado e a todo momento. A estação foi criada em 1868. Enfim, nós acompanhamos o nascimento da estação numa pequena nota no Diário do Rio de Janeiro, dizendo que foi a primeira a surgir no trecho entre Engenho Novo e Cascadura. Portanto, é uma estação entre, é uma estação enxanduçada. Todos os santos eram certamente uma estação bem pequena e simples pelas inscrições com uma cobertura de duas folhas sobre uma plataforma de 139 metros quadrados, cujo acesso era realizado diretamente pelos trilhos. O importante é que ela era cercada por duas estações do maior relevo para a região, Meyer e Engenho de Dentro. Por vezes, os seus habitantes se gabavam de estar entre as duas regiões. Por vezes, ao contrário, eles diziam que as duas grandes estações atrapalhavam a vocação de todos os santos, que ficava sufocada pelo barulho e pelo agito cortante dos trens. O que a gente pode perceber pelas fontes contrastadas é que todos os santos eram pura calmaria, não tinham nada. Ela era cortada pela linha do trem. Hoje, existe um viaduto ligando as duas partes, na época não existia, e a quietude era a sua grande característica, uma estação bastante residencial, descrita por Noronha Santos, amigo de Lima Barreto, como uma freguesia pacata por vocação. O Meyer, por contraposição, nesse momento, tem os seus equipamentos urbanos muito intensificados. O Meyer vai se constituindo como o local de abastecimento e compras da população dos subúrbios. E já todos os santos ficam como essa região marcada por brasileiros, por brasileiros afrodescendentes, e, enfim, o local da quietude dos subúrbios. Essa quietude ou não, o local da quietude ou do ambiente degenerado, que é interessante ver como aparece de maneira absolutamente ambígua na narrativa de Lima Barreto. Há uma outra crônica muito interessante de Lima Barreto, chamado O Trem de Subúrbio, em que ele diz que ele opta por tomar os trens de segunda classe por opção e por prazer. Essa também é uma atitude muito típica de Lima Barreto, que se inclui e se exclui. A ideia de dizer que é por opção e por prazer o distancia do restante da população que o faz, não por prazer e por opção, mas por necessidade. Essa atitude de mimesis, como diria o Tossic, de sameness and otherness, ser o mesmo e ser um outro, que vai ficando cada vez mais claro nesse tipo de crônica. Leio aqui o Lima Barreto. A segunda classe dos nossos vagões de trens do subúrbio não é assim tão homogênea. falta-nos para sentir a amargura do destino, profundeza de sentimentos. Um soldado de polícia que nela viaja não se sente diminuído na vida. Ao contrário, julga-se grande coisa por ser polícia. Um guarda civil é uma coisa importante. Um servente de secretaria vê sua excelência todos os dias e, por isso, segue satisfeito. E todos eles, embora humildes, encontram sua estreiteza de inteligência e fraqueza de sentir, motivos para não se julgarem de todos os infelizes e sofredores. Vocês lembram bem, eu vou tentar lembrá-los também se vocês não se lembram aqui, que ele vai definir em Clara dos Anjos o subúrbio como o lugar dos infelizes. Então, vejam esse jogo entre desdenhar e identificar o tempo todo. Diz ele ainda nessa mesma crônica chamado Trem de Subúrbio. Habitualmente, não viajo em segunda classe, mas tenho viajado, não só, às vezes, por necessidade, como também em certas outras, por puro prazer. Viajo quase sempre de primeira classe e isso desde muito tempo. Quando há 20 anos fui morar nos subúrbios, o trem me irritava. A presunção, o pedantismo, a arrogância e o desdém em que olhavam as minhas roupas desfiadas e verdoengas, sacudiu-me os nervos e dá uns ânimos de revolta. Hoje, porém, não me causa senão riso, porque é no trem que se observa bem a importância dessa gente toda. Eles estão na sua atmosfera própria que os realça desmedidamente. Chegam na rua do ouvidor, eles desaparecem. São os fantoches. Pela manhã, aí pelas nove e meia até as dez e meia, o carro de primeira é banalizado por esses cupins de secretarias e escritório. Eu mesmo prefiro os carros de segunda. Vejam a ideia de onde ele está, de onde ele fala, de que lugar ele pertence e como ele situa o seu conhecimento. E a ideia de que quando eles chegam ao centro, eles desaparecem. Bom, deixa eu só pular aqui para não usarem mais. Essa Lima Barreto também vai explorar muito essa ideia das divisões nos subúrbios. Essa é a ideia que eu já mencionei, que ele diz aqui, que é essa ideia de uma hierarquia interna aos subúrbios. Os subúrbios, segundo ele, são os lugares da vida pacata, mas são os lugares dos saraus animados. Vocês lembram o pai de Clara dos Anjos que sempre, Lima Barreto descreve no conto, no livro Clara dos Anjos, mas também numa crônica chamada Bailes e Divertimentos Suburbanos, os vários saraus, e a gente não pode esquecer da figura maravilhosa do Ricardo Coração dos Outros, que é o mudinheiro, enfim, desse saraus. Vou ler aqui Bailes e Divertimentos Suburbanos. Há dias na minha vizinhança, quase em frente à minha casa, que há um baile. Como tinha passado um mês informado na minha modesta residência, que para enfesar Copacabana denominei Vila Quilombo, já vão ver Vila Quilombo, pude perceber todos os preparativos da festa. Já vamos chegar no Vila Quilombo. Enfim, vai surgindo também nesses contos quando ele afunila o olhar para olhar cada vez mais o seu subúrbio, esse lado afetivo de todos os santos com saraus, com alguns divertimentos, mas também uma grande irritação com a estrangeirice, com a mania de estrangeiros, como ele chama nesse momento. É a irritação dele com music clubs da região, com os democráticos, com a Chileon, enfim, ele vai citando uma série de nomes estrangeiros e é a sua famosa irritação com o futebol, enfim, que ele a todo momento descasca, dizendo que é o que vai nos perder, ele está quase sendo premonitório, ele está assim, é o ícone, ele fala, isso vai nos perder, enfim, e ele chega a pedir o que fazem todos, vamos nos revoltar contra essa prática, vocês vejam que eu vou passar essa frase para vocês. Enfim, mas, enfim, ao mesmo tempo que ele faz esse movimento de estranhamento, de dizer, eles copiam tudo, ele fala, não, é lá que tem, é lá que você tem os sarados, é lá que você tem as práticas que ainda são verdadeiras, mas é lá também que você tem as modas estrangeiradas. Grande ira ele tem contra as modas, não vou falar do futebol porque o tema é muito nervoso nesse contexto, mas, enfim, a questão das modas irrita sobremaneira ao Lima Barreto que fala que o Meier é o orgulho dos subúrbios e dos suburbanos e diz, as casas de moda, pois lá há muitas, possuem nomes chiques e ao gosto da rua do ouvidor, até uma, Notre Dame, penso eu, em anos passados corria de boca a boca em pilhéria de revista do ano o motivo que se ridicularizavam os elegantes baratos. Fulano, dizia a faceia, é um gentleman, veste-se na ronier do catete e vai ao lírico da gávea. Enfim, ele vai embora, né? E continua, enfim, com a sua verba toda, o tipo atingido pelo Hemoff que bufava, esbravejava, procurava recibos que procurassem, mas não havia nada que comprovasse que ele se vestia mesmo, porque onde ele se vestia mesmo era no Paquim do Meier. Enfim, a pobreza, a falta de originalidade, a cópia, eram temas que apareciam a todo momento nas crônicas sobre todos os santos, assim como uma maneira de desdenhar o carnaval, ele diz, só nos resta o carnaval, né? E vai se definindo uma espécie de nostalgia à Lálima Barreto, contra o carnaval, contra as modas, contra o futebol que nos flagela, diz ele, e ele termina dizendo, numa crônica muito bonita, o subúrbio não se diverte mais. Então, a ideia da diversão que eu venho perseguindo é, enfim, aonde estaria essa diversão e aonde estaria essa possibilidade, uma vez que também os costumes considerados bárbaros também não eram legítimas para o Lima Barreto desse momento. A operação retórica que ele faz nessas crônicas é muito evidente, ele sempre elogia até o futebol para depois desfazer. Essa é a operação retórica que ele faz, né? E para desmascarar as lojas com títulos copiados de estrangeiros, os bailes que não têm mais músicas nacionais e o futebol que invade a tudo e a todos. É quase um jogo de espelhas, né? Enfim, o subúrbio e essa linha, essa linha tendo e vira uma espécie de compasso e de medição. Essa etnografia do subúrbio que o Lima Barreto faz de 1809, que é mais claro de aprender, até o fim da sua vida, que é, na minha opinião, vale a pena aprender, porque muitas vezes, na minha opinião, é bom ler por detalhes, ou seja, ler os trechos que não são os mais relevantes da narrativa, que é onde, muitas vezes, se você for ler o trecho, que é quase um detalhe, é quase um sinal, quase uma pista na tradição do Carlos Grinsburg, se você construí-lo como uma teia, significativa nos vários documentos, ele passa a construir um outro tipo de discurso, um outro tipo de apreensão. Bom, em frente aqui, para não usar mais o tempo para vocês. Esse observatório do bairro de Todos os Santos é o local que, enfim, de onde Lima Barreto vai pousar e vai descrever com mais cuidado. Ele descreve, de um lado, as práticas, como eu expliquei, de outro, os vagões e também os botequins, que ele diz que é justamente o local mais interessante de observação e de prazer, e sim de prazer, mas não vou falar dos botequins aqui hoje. Todos os Santos pertenecerem... Oi? Prazer dele também. prazer dele, que ele chamava de os freios de moscas, os botecos ou as tendinhas, que era o grande prazer dele mesmo. Todos os Santos pertenciam à 13ª Jurisdição, como eu disse, se localizavam entre o Mério e o Encantado na Estrada Real de Santa Cruz e fazia parte do Distrito do Grande Méia, apesar de Lima Barreto dizer o tempo todo que aquele era o grande Todos os Santos, enfim, que a sua identidade era a sua dedéria. A estação ferroviária, como eu disse, chegou em 68, enfim, junto com a estação vieram uma série de moradores em busca de melhores ares. Junto com a propaganda dos melhores ares vinha a família de Lima Barreto. O primeiro momento em que ele muda para os subúrbios, não é em Todos os Santos, é em Engenho Novo, por conta da doença de Dona Amélia Augusta, a mãe de Lima Barreto, que era uma professora primária, acho que vocês não vão conseguir ler, fiz errado aqui, espera aí. Esse é o documento dela, ela tinha, à época, uma escola, mas por conta das doenças do peito, ela é obrigada a mudar, eles escolhem morar nesse local por causa que o local era mais barato e porque os ares eram melhores, mas o plano não daria certo, como eu acho que vocês sabem. Em 1887, a mãe de Lima Barreto faleceria de tuberculose e é possível dizer porque ele mesmo diz que ele jamais superaria essa morte até porque o pai de Lima Barreto, João Henriques, que foi, vocês sabem, um dos primeiros desempregados da República, um tipógrafo que tem um livro muito interessante sobre tipografia, ele tem uma oferta de trabalho na Ilha do Cicleta, Governador, na colônia de alienados, ele parte para lá, vai trabalhar como uma espécie de administrador na colônia de alienados da Ilha do Governador, essa é uma imagem do pai, mas ele mesmo vai manifestar a loucura a partir de 1902. Nesse meio tempo, antes de 1902, Lima Barreto e a sua irmã, a Angelina, não vão para a Ilha do Governador, só passam os finais de semana na Ilha do Governador, vão estudar, sobretudo Lima Barreto vai estudar no Liceu Popular Niteroense e ele sempre se queixou, enfim, do constrangimento que sentia diante dos colegas mais abonados, diz eles, os guinlis, os calmões, os gurdinhos com suas poloinas brancas e que se vestiam, enfim, lá na, já sabemos, na loja na loja do Ronier. Enfim, ele, terminando a formação no Liceu Popular em 1894, ele vai estudar na escola politécnica, também não terminaria, não também, nesse caso, não terminaria a politécnica justamente porque o seu pai em 1902 já está num estado avançado de demência, como se chamava na época e ele é, passa a ser uma espécie de arrimo da família. Vocês não vão conseguir ver, vão ter que acreditar em mim, nem essa, mas, enfim, essa é a casa na Ilha do Governador. Aquela é uma foto que eu achei, era mais para mostrar para o Pedro, que é uma foto que o Francisco de Assis Barbosa guardou para ele, no acervo dele, que é a foto de Lima Barreto no segundo ano na escola politécnica e dá para, a foto é grande, não dá, eu estou trabalhando nela, mas você vê o Lima e vê como ele é o único negro nessa turma. Então, é muito forte a imagem para falar justamente dos constrangimentos que Lima Barreto sempre mencionou. Essa é uma referência à casa que eles têm na Ilha do Governador, é uma imagem da casa na Ilha do Governador, enfim. Mas alguns meses acharam a casa? Já faz um tempo. É, eu fui lá, na aeronáutica. Isso, porque o pai dele é chamado para trabalhar como administrador na colônia de alienados na Ilha do Governador e como um emprego para ele, ele é tipógrafo, mas enfim, para que ele sobrevivesse esses primeiros anos. Essa casa está lá, está intacta. Eu fui ver, se vocês quiserem ver. Agora é uma base da aeronáutica, você tem que pedir licença e é o lugar onde se guarda as armas. É. Oi? É uma espécie. Impressionante, mas ela está lá, enfim, agora tem todo um trabalho para tentar ver se a gente consegue... É dentro da base aérea. É dentro da base aérea. Você só entra com uma autorização expressa. Eu lembro que eu tive que conversar com a tenente Gralha sem rir, porque senão a tenente Gralha não ia me deixar entrar, mas enfim, entrei. ele morou até 1902. Quer dizer, ele não morava, durante a semana ele ficava no Rio de Janeiro, porque ele estudava na Politécnica e no final de semana ele ia para essa casa. Inclusive, esse período é um período do maior interesse porque, por conta da revolta da armada, os militares vão invadir o lugar e o pai do Lima Barreto começa nos seus diários a mostrar sinais de demência por causa disso, porque ele tem muito medo que a colônia vai ser invadida, mas enfim, ele mora lá, não mora, ele convive com a família por lá durante uns bons seis anos. E ele descreve com grande alegria, tem crônicas emocionantes do período do que ele viveu do que ele viveu nesse local, ele descreve a árvore, essa árvore frondosa, é impressionante, se vocês lerem, eu posso passar para você depois quais são as crônicas, você vai no terreno, você vê, ele descreve a elevação, descreve os ares e descreve a doença do pai, como o pai em determinado momento por conta de um problema nas contas, ele mesmo começa a manifestar sinais de alienação e a partir de 1902 e 1903 ele já é aposentado e nunca mais sai de casa e passa a morar. É quando eles se mudam justamente para essa casa que ele chama primeiro de Vila Quilombo, ele diz para, como vocês virem, ele fala para irritar o pessoal de Copacabana, mas é também de novo essa ambivalência na construção da persona do Lima Barreto. Você tem mais questões até aqui? Por favor, vocês... Tão um pouco aqui essa apresentação meio desorganizada, mas vocês... Enfim, é nessa casa que então o Lima Barreto vai viver por mais tempo. Eu localizei a casa agora. Ele descreve em muitas das crônicas, ele descreve a sua casa, ele descreve como era o cotidiano, que era uma casa de muitos cômodos, com um alpendre grande. ele é absolutamente autoindulgente em relação à sua sensação da sua casa. E é a partir desse local, é aqui que ele vai produzir, vai ter a sua biblioteca, que ele vai chamar de Alimana, ele legou uma relação dos livros da sua biblioteca, e é esse o caminho que ele faz de 1902 até ele ser aposentado. No final dos anos, enfim, ele deixa de fazer esse percurso com mais frequência no 1918, mas ele até o final da vida descreverá esse caminho de ida e volta da Vila Quilombo para o Rio e do Rio para a Vila Quilombo. Nos livros do autor, eu não sei quantos de vocês pararam para olhar, mas, enfim, essa questão do local de Lima Barreto é absolutamente relevante. Eu peguei uma crítica que se chama, que saiu no jornal à época, na época do lançamento do triste filme de Porto Licarpo Quaresma, mas para mostrar para vocês como não há só o movimento dele de construção dessa figura alterativa, como há também por parte da imprensa essa construção dessa espécie de anfangatê. A relação entre Lima e Machado de Assis eu acho que é do maior interesse, eu quero explorar muito. Lima Barreto tinha todos os livros de Machado de Assis na sua biblioteca, mas, ao todo momento, desdenhava da opção de Machado de Assis pela Academia Brasileira de Letras. Nessa época, enfim, estamos aqui falando no contexto do lançamento do triste filme de Policarpo Quaresma em 1916, Lima Barreto já não só se constrói como um autor do subúrbio, como é entendido como um autor do subúrbio, mas também um autor marginal, uma postura destoante. Eu vou ler uma pequena crítica que sai em 1916 para vocês entenderem como é que ele é definido. É rápido. O novo livro de Lima Barreto, o autor de Escrivão Isaías Caminha vai dar à luz a Policarpo Quaresma. É um livro comum em que, aí ele citando Lima Barreto, em que pretendo mostrar a pluralidade das muitas das nossas pretensões brasileiras. Sabendo que dentro de dias Lima Barreto procuraria um livro, fomos procurá-lo. No Rio de Janeiro não há quem não o conhece. Ele vive em todos os bairros, arrabaldes, subúrbios e é visto em toda parte. Pergunta-se para qualquer pessoa. Tu viste o Lima e a pessoa responderá imediatamente. Viu em Campo Grande, hoje pela manhã jogando bilhar. Pouco vive em casa, que só a tem para dormir de forma que é motivo de curiosidade e em toda parte saber onde, quando ele escreve e lê. Ninguém lhe contesta a leitura e é suposição de todos que ele a faz nos bondes, nas barcas e nos trens. A rua e o trânsito é seu elemento. Todos os seus livros, contos, pequenos escritos, falam desse amor de Lima Barreto à rua. Lima não é jovem, já passou dos 30, mas continua cheio de mocidade e ardor. Nasceu no Rio, é carioca da gema e admira a beleza da sociedade. Estudou engenharia e abandonou o curso. Escapou de ser doutor, diz ele. Fez-se empregado o público oficial da guerra e parece é o desespero dos seus chefes. Procuramos-lo. Andamos de botequim em botequim. De confeitaria e confeitaria e fomos encontrá-lo numa brasserie na rua 7 de setembro. Vocês vejam como por parte da crítica há também a construção dessa figura de estudante. Ele é um elemento da rua que escreve em trânsito, enfim, que é o terror dos seus empregadores. Agora vejam o que Lima Barreto devolve. Agora é entrevista com Lima Barreto. Então, Barreto, vai se publicar? Vou. Aí a descrição do jornalista. Lima estava cercado de amigos como é seu hábito e os amigos cercavam as garrafas de cerveja que repousavam na mesa. Que livro é? Pelo que vejo, responde Lima, tu queres uma entrevista, não? Aí o jornalista, não se trata de outra coisa. Ele, meu livro não é novo, consta do Policarpo Quaresma. Aí o jornalista, aquele que foi publicado no Jornal do Comércio, Lima, esse mesmo, e graças à generosidade e boa vontade do doutor Félix Pacheco que pagou pelo livro, né? É, portanto, conhecido. Aí o jornalista, não acha que é conhecido? Aí ele fala, é um folhetim, mas, como se sabe, perde-se um, perde-se outro, mas é o Policarpo que vou publicar seguido de contos. E o jornalista pergunta, é um livro de humor? Ao que Lima responde, humor não, Deus me livre. Ainda há humoristas ingleses, hindus e até tupinambás para isso. Não desejo em absoluto me enfeitar com um semelhante qualificativo. Então, o que é? O que se passa? Ele diz, esse é um livro que se passa na classe média. Vejam, não posso sair dela. Tinha a mesma vontade de sair, mas não me é possível. Vou cortar e ele fala, diz assim, vim para a literatura, o Lima, com todo o desinteresse e com toda a minha coragem. O fim da minha vida é as letras. Eu não peço delas, senão aquilo que elas podem me dar. Glória. Não quero ser deputado, não quero ser senador, não quero ser nada senão literato. Não quero ser Copacabana ou mesmo Botafogo. Aí ele diz, termina, o jornalista falando, Barreto, estás entusiasmado? Estás queimado? E o Lima Barreto termina a entrevista dizendo, vamos beber cerveja. Então, vejam como ele vai construindo, que é um pouco o argumento que eu comecei a dizer para vocês e começa a minha operação de pouso aqui também. Trata-se de uma estratégia literária de um escritor deslocado em relação a Machado de Assis, que fala de um subúrbio de um Rio de Janeiro mais amplo, porque inclui o subúrbio. Um escritor cuja estratégia não é a do bom mocismo da academia, é a estratégia da bebida, a estratégia do mau mocismo, a estratégia daquele que se comporta mal, enfim, e de um escritor que não desfaz da literatura em nenhum momento. Eu poderia aqui continuar, mas eu quero ouvir mais vocês descrevendo cada passagem. Por exemplo, em Isaías Caminha, ele começa falando da observação dele do subúrbio, Isaías Caminha, da chegada via o subúrbio. Se vocês pegarem o Gonzaga de Sá, ele faz uma descrição maravilhosa do subúrbio e do chalés, que não há coisa pior do que a arquitetura do subúrbio marcada pelo estilo do chalés. Se vocês pegarem, enfim, ele descreve, se vocês pegarem também o Policato Quaresma, ele faz uma descrição maravilhosa dos subúrbios, enfim, e das suas gentes, das mulheres indomingadas, das mulheres com as suas roupas de reza, enfim, em que ele diz lá se vive a simplicidade dos humildes e a riqueza dos pobres. Vocês forem a Clara dos Anjos? Mais ainda, porque a Clara dos Anjos faz uma verdadeira descrição da questão da cor, da descrição da hierarquia dos subúrbios. Vocês, Cassi, ele diz, é só branco quando comparado aos negros do subúrbio, senão ele não é branco, e ele é nesse livro, no Clara dos Anjos, que eu considero uma espécie de alter ego feminino do Lima Barreto, em que ele fala que, primeiro ele diz, essa estranha gente do subúrbio, nesse movimento de mimesis, de aproximar e de distanciar, e quando ele fala também, essa triste gente do subúrbio. Enfim, a ideia da pesquisa é um pouco essa, eu tenho aqui um vasto material que eu não vou fazê-lo sofrer com isso tudo, em que ele vai descrevendo os contos, não? Não, mas é porque eu queria mais ouvir vocês, em que ele descreve nos contos, nos romances, essa relação sempre ambivalente com os subúrbios, e o suposto desse texto que eu apresentei para vocês, espero que tenha ficado claro, é essa ideia de como é possível, primeiro, procurar o autor, por certas esquinas em que ele talvez não espere ser encontrado, procurar o autor a partir dos locais em que ele descreve a sua geografia afetiva, e, sobretudo, o que me interessou pensar é nessa literatura feita a partir de uma linha, que é uma linha geográfica, uma linha simbólica, que fala muito do trânsito do trânsito de ideias, mas também do deslocamento de ideias. O que é muito bonito ver é como Lima Barreto, de alguma maneira, nessa operação que ele faz, que é uma operação perigosa, na minha opinião, uma estratégia que não deu certo para ele, ele vai estar sempre fora, sobretudo por sua cor, ele está fora dos seus subúrbios, mas ele também é aquele que está e que se considera fora da corte, ele está fora do ambiente em que ele diz ser mais ingênuo dos subúrbios, ele também não pertence à ABL, ele está fora dos hábitos do bom mocismo, como ele diz, da literatura comportada da época e ele também de alguma maneira não está bem ambientado num outro lugar, numa outra literatura que ele ajuda a construir. Talvez o único lugar em que ele estivesse de fato ambientado é no trem, no boteco, que eu vou estudar mais, e em trânsito. Essa ideia de trânsito é muito importante, essa ideia de uma literatura que vai se construindo por contraposição e por deslocamento. Acho que era isso. Obrigada.